Pessoal, hoje eu comprei, a Tia Bia comprou um livro, que se chama A Clase Infantil dos Animais Em Seus Habitates, fabricado por Giraçol E olha só esse livro aí Olha só, nesse mundo, né, de vários bichos Olha lá, Ártico, olha só, vários animais como se pular Urso Polar Foca, etc Canadá Tem Urso, etc Estados Unidos da América, tem um gambá, tem um cavalo selvagem Cara, aqui tem vários montão E aqui tem América Central e México Tem vários bichos Floresta Amazônica Andes, Pampas Madascar, Ilha Savana Selva da África Saara Sul da Europa Norte da Europa Sibéria E etc, etc E se eu